Já é? Falou. Como eleger um presidente? Antes de mais nada, preste atenção. Vote em Ledo. Vote sem medo. Esse slogan, na verdade, foi usado para o meu pai, que também se chama Ledo, eu acho ele péssimo, ao contrário do que as pessoas pensam. Tem duas expressões negativas, o sem e o medo. Não se deve associar um nome bonito como Ledo a duas coisas dessas. Vote em Ledo. Vote com certeza. Só que não rima. Olha só. Deixa eu explicar o que é que nós vamos fazer hoje. Deve ter gente querendo saber que história é essa de uma aula do Morgado como eleger um presidente. Um dos problemas que eu tenho, quando o Wagner entra em contato, dizendo, olha, nós vamos ter o curso no próximo verão, prepara o material, é exatamente esse preparo material. É decidir o que eu vou trazer para cá. Eu fico pensando em algo que seja relevante, às vezes, o que pode ser usado em sala de aula, o que dá, às vezes, para complementar o conhecimento que o professor já traz e pode ajudar em complementar o entendimento um pouco mais de alguma coisa. Esse ano de eleição, aí eu fiquei pensando em trazer alguma coisa sobre eleição. E me lembrei, preste atenção no que eu vou falar, por que o Morgado? Vou até com a camisa em homenagem para ver se ele desce aqui. Eu só tenho medo que se ele descer vai explodir, porque... Eu me lembrei que em 2001, se não me engano, foi 2001, 2002, o Morgado foi dar uma palestra, um minicurso em Belo Horizonte, e quando chega lá por um problema de organização, o minicurso acabou não ocorrendo no congresso, mas ele já tinha sido um convidado. Aí colocaram ele para dar uma palestra sobre uma palestra para um público muito diversificado, professores universitários, pesquisadores, alunos de ensino médio, e aí o que acontecia? Ele tinha que bolar um material dias antes, porque ele ficou lá hospedado no hotel, e sei lá quantos dias depois, que eu não me lembro, ele teria que dar uma palestra, com algum material ligado à matemática que envolvesse público de diversas áreas. Aí ele montou esse material chamado Como Eleger um Presidente. Assim que ele chegou de Belo Horizonte, eu o encontrei com ele, eu dava um curso, tinha o prazer de dar o curso com ele, um curso com ele, e ele sentou comigo e começou a conversar sobre o que ele tinha feito lá. Aí eu falei, mestre, isso é genial, isso é maravilhoso, eu posso usar esse material seu? Morgado, que era alguma coisa fora do comum, ele não só falou pode, como pegou os papéis e as anotações dele e me deu. Para que eu pudesse usar o material dele. Quando eu dava o curso com ele, por exemplo, vocês terem uma ideia de quem era Morgado, me chamaram para dar um curso, olha só, eu era bem mais novo do que sou hoje. O curso ia ser Morgado, Wagner e eu. Já é suficiente, quem me convidou? O Elon. Pronto, já caí, o convite já foi suficiente para temer, a perna temeu até o pescoço. Aí o que aconteceu? Simples, eu dava aula todos os sábados, eu numa sala, Morgado na outra, eu numa sala, e Wagner na outra. Wagner Morgado se revezava. Um sábado eu dava aula de geometria, dividindo com Wagner, no outro sábado eu dava aula de análise combinatória, dividindo com Morgado. Em outras palavras, quando eu recebi o convite, vi o que era, eu falei, ou eu vou ser expulso do magistério, ou a coisa vai dar certo. Só que tem o seguinte, tanto Wagner como Morgado me passavam o que ele ia fazer em sala. Então, Wagner me dava as questões, dizia como é que ele abordava, na verdade, ele orientava a minha aula. E o Morgado falava, mestre, você não me passa o que eu tenho que fazer, você me passa um script, porque ele passava as questões, e além de dizer como é que as questões podiam ser resolvidas, ele dava as variações possíveis de resolução, as perguntas que os alunos iam fazer, ou seja, eu recebia, eu não recebia a aula, eu recebia o script. Morgado era simplesmente alguma coisa do outro mundo. É meu mestre, vai ser para sempre meu mestre. Aí eu peguei esse material que ele me deu e digitei. Quando eu tinha que vir aqui e pensei nessa questão da eleição, eu fiquei pensando, Morgado me deu aquele material, onde é que será isso? Aí eu comecei a pegar material de backup de computador e consegui recuperar o texto. Eu acho que o que eu vou apresentar, acho, porque se alguém tiver informação, eu não sei se o Morgado pegou esse material e montou, apresentou para algum lugar. Segundo Wagner, ele não conhece. Ou seja, eu acho que o que eu vou fazer aqui com vocês é apresentar um material inédito do Morgado. O Wagner já me cobrou esse material para ele poder publicar. Em outras palavras, como fui eu que digitei boa parte do material e eu passei esse material para o PowerPoint, organizei, não estou falando isso boca para fora, é sério, qualquer erro conceitual ou erro de digitação, a culpa é exclusivamente minha. Qualquer mérito, o argumento é inteiro do Morgado. eu vou usar os exemplos que ele me deu, eu vou reproduzir ao máximo o texto que ele me deu. Para isso, eu vou usar um PowerPoint que eu copiei os exemplos e coloquei. A ideia é como eleger um presidente. Está legal? Vamos iniciar a brincadeira? Para não fugir dos exemplos e do texto do Morgado, eu vou usar direto um PowerPoint. Falou? Se alguém quiser, inclusive a galera em casa lá que está assistindo a gente, interromper entre um contato que a gente para para fazer algum comentário. Ó, como eleger um presidente, o argumento é todo, exemplos, todo do Morgado e o que eu fiz foi organizar. Primeira coisa a gente chamar atenção. Nós vamos partir de seis princípios. Ao final da apresentação, se tudo correr bem, a gente retorna a esses princípios. Mas esses são princípios necessários para que a gente consiga desenvolver a ideia dos critérios de justiça de um processo eleitoral. Primeiro, primeiro princípio, suposição inicial, há mais de dois candidatos. Porque com dois candidatos às eleições, normalmente, é eleição simples. Vota ou é um ou é outro, um vai ganhar, receber a maioria absoluta e acabou a brincadeira. Segunda, cada eleitor tem um único voto. O que também é bastante normal em todos os processos eleitorais, normalmente é um único voto. Terceiro, cada eleitor, diante de dois candidatos, X e Y, prefere X a Y ou prefere Y a X. Ou seja, ninguém tanto faz. é decidido que ou é X ou é Y e não pode ser os dois, não tanto faz. Em outras palavras, não existe o voto em branco, que seria o voto do tanto faz. Está certo? Terceiro, não, terceira foi. Quarto, se um eleitor prefere X a Y e Y a Z, então ele prefere X a Z. Isso é uma transitividade. Se ele acha que o candidato X é melhor que o candidato Y e acha que o Y é melhor que o Z, então ele acha que o X é melhor que o Z. Estamos aceitando isso como verdadeiro. Quinto, se um eleitor pensa que A é melhor que B, que A é o melhor candidato, B o segundo melhor e C o pior, caso B se retire da disputa, ele prefere A a C. Está legal? A, B e C é a ordem de escolha do eleitor. Se o B cai fora, vai ficar com A, C. O A continua sendo preferido. Está legal? Então, a primeira coisa que nós vamos ver, isso aqui é o exemplo, nós vamos usar alguns exemplos. Esse é o primeiro exemplo, se eu explicar como é que o exemplo funciona. Nós estamos diante de uma eleição que tem cinco candidatos, A, B, C, D e E. Existem 55 eleitores e as ordens de preferência são assim. Preferência. Dezoito eleitores preferem em ordem A, D, E, B e C. Entendeu qual a preferência? O que é uma ordem de preferência? Esses dezoito eleitores votam primeiro em A. Mas se A caísse fora, ele votaria em D. Se A e D caíssem fora, ele votaria em E. Então, essa aqui é a ordem dos eleitores, esses números aqui somados vai dar 55, todos os eleitores. Estão esgotadas as possibilidades? Não, mas isso não vai ter importância para a gente. Tem muito mais. Tem cinco eleitores, permutação de cinco se você quiser fazer todas as possibilidades de escolha. Mas só tem isso aqui, todos, o que aparecer nós vamos esgotar todos os 55 candidatos ou quantos forem. Tá legal. Agora nós vamos ver o seguinte, quais os sistemas eleitorais que existem, eles não estão sendo inventados, vocês vão ver que não. Tá dando para ler isso aí ou está muito pequenininho? É porque eu vou colocar muita coisa para a gente poder comparar no mesmo slide, eu tive que usar uma fonte pequena. O primeiro método é o método do turno único. Acho que é o mais simples que existe. O que você faz? Nesse sistema, ganha quem tiver maior voto. Ó, no exemplo um, pelo turno único, pelo método plural, ganha um A. Por quê? Porque tem 18 votos. Tá legal? Esse não é o método que a gente usa no Brasil. Nós não usamos o método de turno único para a eleição de presidente. Tá certo? Nós usamos um método de dois turnos. No método de dois turnos, se não existe no primeiro turno um candidato com maioria absoluta, ou seja, mais da metade, tá? Se ninguém recebeu mais da metade dos votos, você tem o segundo turno. Tá legal? Quem disputa o segundo turno? Os dois candidatos mais votados. No nosso exemplo um, no método de dois turnos, iria o A, que tem 18 votos, e o C, que tem 12 votos. Tá certo? Agora, preste atenção, se A e C vão, vamos ver agora na ordem qual dos dois entraria. no segundo turno, considerando que os outros vão sair, a gente tem um critério que sai as preferências, a ordem das preferências não mudam, o A ficaria com 18. E o C? O C vai ter preferência toda vez que ele estiver na frente do A. Só tô com A e C. Então, olha só, o C tem preferência aqui, 12, o C tem preferência aqui, 10, o C tem preferência aqui, 9, o C tem preferência aqui, 4, e o C tem preferência aqui, 2. Ou seja, na verdade, o C tem preferência em todos os demais grupos, com exceção do primeiro. Quantos votos o C tem? 37. Em dois turnos, quem ganha é o C. Tá legal? Turno único, quem ganharia seria o A. Dois turnos, quem ganha é o B. Quem ganha é o C. Tem outros sistemas de votações, tá? Um deles, que a gente não acompanha, não acompanha entre aspas, acompanha o resultado, não acompanha o método, é chamado de método olímpico, ou método da pluralidade com eliminação. Por que método olímpico? Porque é assim que é escolhida a cidade que vai ser sede da Olimpíada. E me parece que esse método é o método de eleição da Austrália. O que que acontece? Nesse sistema, se não tiver um candidato majoritário, um candidato que ganhe mais da metade dos votos, você tem um novo turno. Só que nesse novo turno, não participa aquele que teve a menor quantidade de votos. Entendeu? Ó, nesse sistema, se nenhum candidato obtiver a maioria, isso tem a metade dos votos, é feita uma segunda eleição a qual não concorre o candidato com menos votação no primeiro turno. Quem tiver a menor votação, quem foi menos votado, não participa do segundo turno. Aí tem o segundo turno. Se tiver a maioria, o cara, quem tiver a maioria ganhou. Se não tiver, elimina aquele que foi menos votado, vai para o terceiro turno. E assim continua. Até que, vai ter só dois. Dois, um deles vai ter que ter a maioria. Tá certo? Só que, olha só, vamos voltar para o exemplo 1. Reconfigurar, tem como... Mas daí eu vou ter que mexer, você quem sabe. Dois minutinhos aqui. Aqui tá ótimo, mas o pessoal tem usado o VGA e tal, e caiu. É horrível. Aí eu vou ter que mexer na tela para poder mostrar. Olha, eleição dá problema, até quando a gente vai falar sobre ela. Olha só. Deixa eu ir falando, ele vai mexendo aqui. Eu tô no ar todo, não tô? Tá aparecendo? O pessoal tá me escutando? Tá escutando. Tá. Então, olha só. Nós estamos com o método Olimpo. O que vai acontecer agora, para não gastar nosso tempo, é o seguinte, eu vou pegar o exemplo número 1 e jogar o método Olímpico em cima dele e ver quem ganharia pelo método Olímpico. Ou seja, se não me engano, o primeiro que sai é o E. Tá? Primeiro turno ocorre, não tem maioria absoluta nenhum deles. O primeiro que sai é o E. Tá? Aí tem o segundo turno, aí o segundo que sai é o D. Aí é o terceiro turno e vai saindo um por um. No final, não me lembro mais, eu tenho que ver aqui no slide, até por isso eu dou com ele, porque eu não conseguiria reproduzir isso de cabeça, de ponta a ponta. No final, nós vamos ter, nós já, no turno único, quem ganhou foi o A, não foi isso? No, dois turnos, quem ganhou foi o C. Se não me engano, quem ganha agora é o B. Tá? Pelo método de, de, Olímpico. Aí o que a gente tem? A gente tem três critérios, tá certo? Três métodos de eleições diferentes, cada um com resultado diferente. Aí a gente vai para um quarto método. Quarto método, método de Kombis. O método de Kombis é uma variação do método Olímpico. Como ele vai funcionar? Ele vai funcionar o seguinte, primeiro turno, teve maioria absoluta? Acabou. Teve a maioria? Acabou. Não teve? Vai para um segundo turno. Só que ao invés de tirar o mais votado, tira o mais rejeitado. Que são coisas diferentes, tá? O mais rejeitado é aquele que teve a maior quantidade de votos para o último lugar. Eu não vou chamar atenção, mas a impressão que eu tenho, não vou dar nome, mas todo mundo vai entender o que eu estou falando. é que o possível candidato mais votado no Brasil também é possivelmente o mais rejeitado no momento. São coisas diferentes. Ser o último na votação não é ser o que recebeu a maior quantidade de votos para o último lugar. não é ser o mais rejeitado. Conseguiu aumentar? Fala para a galera que eu vou falando, depois disso aqui a gente até vê, eu não sei se eu vou deixar essa apresentação. O de vocês consegue ficar maior? Então, eu tenho o pendrive dele. Eu só não vou disponibilizar porque eu vou apresentar isso, o Wagner me pediu esse material para jogar para uma revista. Mas assim que tiver, eu passo para cá, porque esse material não é meu, inclusive eu tenho que, eu organizei, eu tenho que pedir autorização para publicar esse material. Olha só, enquanto ele faz lá, deixa eu continuar falando para não perder nosso tempo. se a gente tem, vai ter um, vai ter um, uma quarta método, que é uma variação do método olímpico, que eu falei. Quando a gente aplicar esse quarto método de novo no exemplo 1, se não me engano, quem ganha é o E. se não me engano, quem ganha é o E. Ou seja, a gente vai ficar com quatro métodos eleitorais. Turno único, quem ganha é o A. Dois turnos, quem ganha é o C. Método olímpico, quem ganha é o B. e combis, quem ganha é o E. Então, presta atenção. Descobrir quem a gente vai eleger é escolher qual método. Então, a gente precisa de uma coisa. Diante de resultados diferentes e métodos de eleições diferentes, o que a gente deve fazer é escolher um critério de justiça. Então, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a trabalhar com critérios de justiça diferentes. Olha só, eu estou lendo aqui e vou falando para a galera. Pelo primeiro método, método único, método plural, método único, ganha o A. Método de dois turnos, ganha o C. Método olímpico, onde vai eliminando o que recebeu a menor quantidade de votos, ganha o B. E método de combis, ganha o E. Está legal? Nós vamos começar a criar critérios de... Aqui tem um outro exemplo que deixa eu chegar, conseguir a imagem que eu coloco para vocês. Critérios de justiça para uma eleição para a gente poder escolher qual o método. Qual dos métodos é o mais justo para a gente poder escolher o candidato se cada um deles tem um resultado diferente? O primeiro critério é chamado de princípio de condorcer. Agora eu quero que vocês parem para pensar, sentir, se esses princípios de justiça, que justiça é algo razoavelmente subjetivo, não seria suficiente. Está lá? Está com o pessoal? Agora está. Está. Então deixa eu só ouvir uma coisa. Deixa eu voltar. olha só. Eu estou apontando, mandou apontar, aponta, aponta. Olha só. Olha lá. Método plural. A, método de dois turnos. C, método olímpico. B, e o último lá, que é o método de combos. Eu fui retirando, fazendo, por ganho de tempo, não vou fazer ponta a ponta. Quem ganha ali, eu é. Está legal? Para a gente poder discutir, eu vou fazer uma coisa. Agora dá para mostrar. A galera em casa está conseguindo ver? Olha só. O... O... Aí tem os quatro métodos que a gente usou, inclusive a variação do método olímpico. Está aqui, variação do método olímpico. Método plural, método de combos, método... Eu estou voltando. Acho que eu estou apontando para o lado errado. Olha só. Exemplo dois. Esse exemplo aí tem motivo para existir, nós vamos ver, para depois discutir os critérios de justiça. Eu vou pegar o método de combos, tá? Lembra que o método de combos faz o quê? Ele elimina o mais rejeitado, o que recebeu a maior quantidade de votos para o último lugar. Nesse exemplo, a gente tem... tem... três candidatos ABC, sete eleitores e as preferências. ABC 2, ACB 2, CBA 2, BCA 1. Aí o que faz? Se você der uma olhada lá, no método de combos, você vai eliminar... Primeiro, o A é eliminado. Por quê? Porque o A tem três votos para a rejeição. Está vendo lá? O A, na verdade, ele é o mais... Ele é o preferido e o rejeitado. Está legal? O A é eliminado. Está certo? Aí eu peguei e eliminei o A e aquela segunda coluna ali só entra o B e o C. Você chega à conclusão que o C ganha. Por que esse exemplo está aí? Porque ele vai quebrar o que nós vamos discutir daqui a pouco, um dos critérios de justiça. Qual o critério de justiça que ele vai quebrar? Um dos critérios de justiça que é bastante razoável é que qualquer sistema de eleição, se alguém tem maioria, tem que ser o eleito. Se alguém tem mais da metade dos votos, é razoável pensar que esse cara é o presidente. Esse método, o A tem mais da metade dos votos, ele tem maioria. Ou seja, o método de combos não satisfaz o princípio da maioria absoluta. Tá? Nós já vamos voltar aí. Olha só. O que aconteceu ali? Princípio de condosser. Deixa eu obedecer onde é que ele está aí. Olha. Deixa eu voltar mais um. Se acompanha por aqui. Olha. O princípio de condosser diz o seguinte. Dois princípios que nós vamos aceitar como princípios... O que é que a gente está fazendo agora? Malandro. Escolhe o método de eleição que você tem um presidente diferente. É por isso que o nego lá em cima, no Congresso, fica discutindo como é que isso vai fazer. Porque dependendo pelo método, entram pessoas diferentes. Só que o que entra hoje, na próxima eleição, pode não entrar. Então, na próxima eleição, não vamos discutir novamente. Está certo? Porque por uma questão de justiça, vamos discutir novamente. Afinal, justo é entrar quem eu quero. Vai com calma disso aí. Então, você tem que ter uns critérios mais objetivos de justiça. E aqui tem dois. Qual é o princípio de condosser? Vê se vocês concordam que ele é razoável. Princípio de condosser. Se um candidato vencer todas as comparações dois a dois com os demais candidatos, ele deve ser eleito. Ele deve ser o presidente. concorda ou não? Pega um cara e sai comparando com todos os outros. Se ele vence de todos comparação de dois a dois, esse cara tem que ser o presidente. Está certo? Aqui é o princípio de condosser. Ele tem que vencer. Se ele vence todos, ele tem que ser o presidente. Dois a dois. E o princípio da maioria absoluta é se existir um candidato com a maioria absoluta, ou seja, mais da metade, ele tem que ser o presidente. Tá, então vamos lá. Olha só. Não vou descrever ponta a ponta o slide, tá? Primeiro. Princípio de condosser. Exemplo número um. Repara que se eu comparar A com B, o A ganha. O A perde. Então, o A não é condosseriano. Ele não vence todos dois a dois. Se eu ganhar B com D, se eu comparar B com D, o B perde. Então, B não é condosseriano. C com D, o C perde. D com E, o D perde. A, B, A, B, B, C e D não são condosserianos. Agora, se você usar o E, E ganha de A, E ganha de B, E ganha de C, E ganha de D. O que significa que E deve ser o eleito, porque ele ganha de todos os dois a dois. Acontece que se E é o eleito, olha lá. Então, a jogada é usar, usar, o método olímpico, não é? Não, o método de Combes, não é verdade? Usa o método de Combes, porque ele é o justo. Ele obedece o candidato condosseriano. Vai com calma, meu irmão. Ele não obedece o princípio da maioria absoluta. Nenhum dos outros três obedece o princípio de Combes. Inclusive, tem um problema sério, né? Pode ser que não exista um candidato condosseriano. O exemplo que está embaixo aí, olha só, aí embaixo dizem, é fácil notar que nem sempre existe o candidato condosseriano. Por exemplo, consideremos eleições com três candidatos, X, Y, Z, e 20 eleitores. Com a seguinte ordem, X, Y, Z tem oito eleitores, Z, X, Y tem sete eleitores, Y, Z, X tem cinco eleitores. Se você fizer a comparação dois a dois, você vai descobrir que X ganha de Y, que Z ganha de X, e que Y ganha de Z. Ninguém tem preferência dois a dois. Não há um candidato condosseriano. O que significa que esse não pode ser o princípio usado, porque a maior parte das vezes, não, parte das vezes não vai acontecer. E a gente também sabe que não existe, com frequência, um candidato com maioria absoluta. Tá? O princípio da maioria absoluta, nem sempre existe um candidato com maioria absoluta, como, por exemplo, nesse, nesse exemplo número um, não tem um candidato com maioria absoluta. Então, esse princípio aí tem problema para você verificar se o método é justo ou não, porque ele não casa em todos os métodos. Tá? E aí a gente tem o seguinte problema, aguarda isso. Se um candidato tem maioria absoluta, ele é condosseriano. Se ele tem metade mais um dos votos, ou mais da metade, se comprar ele dois a dois com qualquer um, qualquer um dos outros, ele vai ganhar. que tem mais da metade dos votos. É verdade que se tem maioria absoluta, ele é condosseriano. Mas não significa que se é condosseriano, ele tem maioria absoluta. Tá? Que foi o que a gente viu. Cadê? Nesse aqui, ó. O E, no exemplo um, ele é condosseriano. Ele obedece os princípios condosserianos. Tá? Mas não tem maioria absoluta. Se tem maioria absoluta, é condosseriano, mas se é condosseriano, não obrigatoriamente tem maioria absoluta. Legal. Princípio da maioria absoluta. Vamos ver aqui. Onde é que a gente está? Condosser, princípio da maioria absoluta. Ah! Agora a gente tem um outro princípio. Princípio das independências, das alternativas relevantes. Irrelevantes. A gente pulou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Pulou. Pulou. A gente usou o princípio condosser, tem uma hora. Esse método aí, ele é interessante, tá? Condosser. Método das comparações 2 a 2. A ideia é o seguinte, pensando no princípio, pensando no princípio de Condosser, comparando 2 a 2, a gente poderia bolar um outro método de eleição, que é fazer o seguinte, comparo os candidatos 2 a 2. Quem ganhar a maioria das comparações é eleito. Aí, o que o mestre faz? Ele pega o exemplo número 1 e sai comparando. A ganha de C. Não, pega o exemplo número 1, não. Cria um terceiro exemplo, tá aí, A, B, C, D, E, 23 eleitores, estabelece as comparações. Repara que A ganha de C, ganha de D e ganha de E. B ganha de A e ganha de C. C ganha de E, D, aí ele compara todos. O que ele chega no final? Ele chega que A ganha 3 comparações, B ganha 2 comparações, C ganha 1 comparação, D ganha 1 comparação e E ganha 2 comparações. Por esse método, quem seria o eleito? O A, tá certo? Só tem um problema, observe que não há candidato condosseriano, que B ganha a eleição em turno único, que a eleição em 2 turnos é ganho por D, seria ganho por D, e que a eleição pelo método olímpico seria ganho por B, ou seja, continua grande numa confusão de como é que você vai escolher o método disso aí. Tá. Aí, o mestre busca um outro método para verificar a... a... justiça de um método eleitoral, outro princípio, que é chamado princípio de independência das alternativas irrelevantes. Presta atenção nesses princípios, que eles são bastante razoáveis. Tá? O princípio das alternativas irrelevantes seria o seguinte, se um candidato vence uma eleição, ele deve continuar sendo vencedor se um ou mais candidatos foram retirados da disputa. Pensa se isso é razoável. Há? Há, eu não mudei. Há lá. Lê aí. Vê se concorda com isso. Se um candidato vence uma eleição, ele deve continuar sendo o vencedor se um ou mais candidatos forem retirados da disputa. Então, você tem A, B, C, D, A ganhou. Ele é o preferido da galera. Se o D sai fora, o A deve continuar sendo o preferido. Tá certo? É razoável, mas não funciona. O grande problema é como escolher fazer essas coisas, olha só. Pensa aí. Mestre dá um exemplo 3 e pega, ó, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, 23 eleitores. As preferências são A, D, E, B, C, dois eleitores. B, A, E, D, C, seis eleitores. Tá legal? Aí, pelo método da comparação 2 a 2, o que aconteceria se os candidatos D e E fossem retirados? O que que eu fiz? Nessa segunda coluna, eu tirei do exemplo 3 o D e o E. Aí eu fiquei com A, B, C, fiquei com dois, B, A, C, com seis, B, A, C, com quatro, B, A, C, com um, A, C, B, com um, A, A, B, C, com um, A, C, B, com cinco, C, B, A, com quatro. Entendeu o que que eu fiz? Da primeira coluna, eu retirei os dois. Pelos princípios que a gente está usando, a ordem de preferência não cai. Só que quando eu faço isso e utilizo o método de comparação 2 a 2, que foi o anterior, eu acabo de descobrir que no exemplo 3, quem vence é o B. preste atenção aqui. Exemplo anterior. Slide anterior. Exemplo 3. Meta comparação 2 a 2. Esse método novo que a gente pensou. Quem ganha? O A. Tira dois candidatos. Tira dois candidatos. Exemplo 3. O mesmo exemplo. Mesmo grupo de eleitores, as mesmas preferências. Tira dois candidatos. Meta comparação 2 a 2. Quem ganha? O B. O que significa que esse meta comparação 2 a 2 não obedece ao princípio da independência das alternativas irrelevantes. Ou seja, ele também não é um método justo. Vamos com calma aqui. O que a gente tem um momento? Segundo os critérios de justiça que a gente tem, eu acho que o próximo slide é exatamente sobre isso. Não, tem mais um método. Segundo os critérios, daqui a pouco organiza isso. Segundo os critérios que a gente tem, a gente viu, me ajuda aí, método plural, está certo? Que a gente viu que ele não obedece um dos princípios, não obedece os princípios, o princípio condoceliano, por exemplo. Então, ele não é justo. O método de dois turnos, que a gente viu também que não obedece todos os princípios, ele não é justo. Método olímpico, ele não é justo. O método de borba, ele não é justo. Está certo? E agora, um método da comparação dois a dois, que acaba de quebrar mais esse princípio, que também não é justo. Então, a gente tem, por enquanto, só cinco métodos de eleição e nenhum deles obedece todos os critérios de justiça. Então, vamos fazer o seguinte, tem mais um que eu achei muito bem bolado, nunca vi isso ser usado, mas é uma boa ideia. Método de borba. É que eu estou com... Eu tenho que apontar. Foi? Método de borba. Eu vou propor para o IMPA, que coloque um telão aqui na frente também, para eu poder ficar acompanhando. Olha só. Como o método de borba funciona? A ideia é muito interessante. A ideia faz o seguinte, ordena, faz as escolhas, tá? ABC, exemplo 1, ABCDE18A, ADECB18, CEDBA12, etc. Quantos candidatos são? Cinco. Tá certo? Então, por exemplo, nessa primeira linha, A, T, E, BC, o A, para cada voto que ele obteve, ele vai ganhar cinco pontos. O D, como é o quarto colocado, para cada voto que ele obteve, ele vai ganhar quatro pontos. Tá certo? Então, olha só. Quem ficar em terceiro, na escolha, ganha três pontos. Quem ficar em último, como são cinco, ganha um. Ou seja, você atribui o número de pontos pela posição do cara na escolha. soma e vê quantos pontos ele fez. Por exemplo, como é que o A ficaria? Cinco pontos por cada voto, vezes 18, que ele ganhou 18 votos na primeira linha. Na segunda linha, qual é a posição dele? É o último. Então, para cada voto, ele vai ganhar um ponto. Uma vezes 12. E na terceira linha, ele é o penúltimo. Para cada voto, ele vai ganhar dois pontos. Duas vezes 10. Entendeu? Depois faz isso com o B. Na primeira linha, quantos pontos o B vai ganhar em cada voto? Dois. Duas vezes 18. Está legal ou não? Se você fizer isso para o A, para o B, para o C, para o D e para o E, você distribui os pontos. Está certo? Aí nós teríamos... Quem ganharia isso aí? O E. O E seria o vencedor. Você tem um probleminha nisso aí, isso é fácil falar dependendo de como é que você está fazendo. Se você tiver um número pequeno de, sei lá, de diretoria de um clube, qualquer coisa, você pode fazer isso. Agora, se você tiver um número grande de candidatos, um número grande de eleitor, cada eleitor vai ter que colocar em ordem a preferência dos candidatos. Ele não é um método muito viável, não, porque você tem que saber a preferência de cada candidato em cada grupo de eleitor. Isso é um tanto quanto complicado de fazer. Está certo? mas é um método que você pode usar para a eleição do presidente do clube, presidente da sala, qualquer coisa parecida, que tem um número pequeno e você utiliza. É legal. Pronto, descobrimos o método. Apesar de complicado, esse método é legal. Valeu. Valeu. É, o problema é que ele não é justo também. Olha só. Exemplo 4, que o Morgado dá. tem três eleitores, ABC. Tem três candidatos, ABC e cinco eleitores. Um exemplozinho para facilitar. A, C, não, hã? Está lá embaixo, lá no finalzinho da tela, é que eu estou sem, sem apontador, está legal? Exemplo 4. Dá para apontar só com o dedo, mas aí a galera de casa não vai ver do mesmo jeito. Hã? É? É? Se chama ponto laser, não é? Aqui, ó. Exemplo 4. O problema é que quando terminar a aula, eu vou estar com o toscolo, olha só. É, é, três candidatos, ABC, cinco eleitores, preferências, ABC 3, CBA 2. Tá? Quem ganha por esse método? Pelo método de Borba, C seria vencedor com 12 pontos contra 11 de A e 7 de B. Não vou fazer as contas, tá? Questão do ganho de pontos. Só tem um problema. Se C vence, ele acaba de quebrar o princípio da maioria absoluta, porque a A tem maioria absoluta. A tem três votos. Quem deveria ganhar pelo princípio, ou seja, o método de Borba, também não é justo. Tá? Ó. 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 Mais um princípio de justiça. Princípio da monotonia. Olha, esse princípio é tão absurdamente óbvio que você descobrir que ele falha e é uma coisa que assusta. Porque o princípio diz o seguinte, se um candidato X vence uma eleição e uma outra eleição com os mesmos candidatos, os mesmos eleitores, na qual todos os eleitores ou mantêm seus votos ou passam a dá-lo para X, X deve continuar vencedor. De início, você para para pensar nisso. Isso é óbvio, vai acontecer sempre. Você tem um monte de eleitor, tem certo número de candidatos. X ganha. Ó. Pegou fogo aqui na urna, eu vou ter que fazer a votação de novo. Aí um dos candidatos, o Z fala assim, o Z fala, ó, não estou participando não, estou fora. Todo mundo quer votar no Z, resolve que vai votar no X, que já ganhou. Se todo mundo ou mantém seus votos ou passa a votar no cara que ganhou, o cara que ganhou vai ganhar de novo. Não. Vai não. Aí para, você olha isso, é claro. Aí o mestre o que faz? Dá um exemplo para essa porcaria, não funciona. Olha só. Exemplo 5. Há três candidatos da ABC. Três candidatos. ABC. 29 eleitores. Aqui estão as preferências. Pelo método olímpico, tá? No primeiro turno, o B é eliminado. Cadê o B que é eliminado aqui, ó? O B é eliminado por quê? O método olímpico sai o último, né? O A tem 11, o B tem 8, e o C tem 10. Sai o B. No primeiro turno sai o B, tá certo? Se sair o B, a gente fica com isso aqui. O B eu tirei fora. Só apagar o B. Quem ganha? Ganha o C. Tá certo? Legal. Se os quatro eleitores que classificam o candidato na ordem ABC, mudarem de opinião e passarem a achar que C é melhor que A, a preferência passariam a C. Entendeu o que vai acontecer? Método olímpico, essa distribuição aqui, quem ganha é o C. Ah, mas vamos usar os mesmos eleitores, os mesmos candidatos. Só que vai acontecer desses três aqui, trocarem de opinião, ó. Se os quatro eleitores que classificaram os candidatos na ordem ABC, mudarem de opinião e passarem a achar o C melhor, ou seja, quem ganhou lá em cima, as preferências ficariam ABC com 7. BCA com 8. E se eu mudo esse C com A, aqui fica com CBA 14. Tá certo? O que significa aqui quem ganha é o B. E o princípio da monotonia é quebrado. Ou seja, nem todo método de eleição obedece o princípio da monotonia. em outras palavras, o que a gente tem? Ó. Para que uma eleição... Ah, eu tenho que mudar lá em cima. Tem esse... Ó. Vamos ver. Vamos organizar o que a gente viu, que a gente viu um monte de coisa, tá? Para que uma eleição seja justa, é necessário... A gente viu um monte de método de fazer eleição, a gente pode bolar mais. A gente pode sair bolando outros métodos até. O que a gente viu? Lembra aí comigo quais os métodos de eleição. Algumas a gente conhece, que é o turno único, dois turnos, o olímpico, que a gente quase não conhece, o combi, que quase não é usado, foram os quatro que a gente viu. Mas a gente viu o borba, aquele que atribuía ponto, né? Teve mais um. Não teve mais um? A comparação dois a dois. Não é isso? Todos eles quebravam algum princípio, tá certo? O que significa que nossa tarefa no horário da tarde será bolar um sistema eleitoral que não quebre nenhum dos princípios que a gente viu. Tá certo? Repara uma coisa, se a gente conseguir fazer isso, vai ser um espetáculo, porque a gente vai simplesmente resolver o princípio um dos grandes problemas da eleição. Nós vamos bolar o método justo de eleição. Essa é a tarefa da tarde, é uma tarefa simples, tá certo? Que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento matemático consegue fazer. É só pegar um método eleitoral que a gente consiga que satisfaça a esses quatro princípios que estão no quadro. Quais os princípios que a gente viu? O princípio da monetonia. Se um candidato X vence uma eleição e é feita uma outra eleição com o mesmo candidato, os mesmos eleitores, na qual todos os eleitores ou mantêm seus votos ou passam a dá-los para X, X deve continuar sendo vencedor. Razoável, nosso problema da tarde vai ter que satisfazer desse princípio. Tá? Voltando, está perguntando se esse poder se aplicar esse princípio numa situação real. Todas eles são... A ideia é aplicar em situação real, tá? Por exemplo, ele está me perguntando o seguinte, alguém de casa perguntou se pode aplicar esses princípios numa situação real. Quando eu apresentei três delas, pelo menos, elas são usadas de fato para eleger um presidente. O turno único é usado e nós já usamos para eleger um presidente. Dois turnos a gente usa, tá certo? A gente usa para eleger o presidente dois turnos. E o método olímpico, ele é usado, se não me engano, ele é usado para eleger na Austrália. E se não é na Austrália, ele é usado para decidir a cidade olímpica. Os outros dois métodos, eu não sei onde são usados, os outros que a gente viu aqui. Mas se pode ser usado em situação real, aqui está uma situação real, nós usamos isso no Brasil. O problema é se você, daqui a pouco a gente discute até onde esses princípios vão poder se usar na prática. O barato dessa apresentação é quem não está usando coisa hipotética, ele está usando coisas que são usadas, métodos de eleição que são usadas de fato. Claro que os princípios estão sendo estabelecidos. Se você parar para pensar, pensa comigo, esse princípio da monotonia, se você só lê, a primeira coisa que você pensa é que ele simplesmente não pode ser quebrado. Se um cara ganha e você faz uma nova eleição com os mesmos eleitores, os mesmos candidatos, onde os eleitores que não votaram no candidato vencedor passam a votar no candidato vencedor, o candidato vencedor vai vencer de novo. Nós vimos que isso não acontece. Tem situação onde isso não acontece. É bastante razoável o princípio das alternativas irrelevantes. Se um candidato vence uma eleição, ele deve continuar sendo vencedor se dois candidatos forem retirados da disputa. Se dois, não, se algum, né, se um ou mais candidatos foram retirados da disputa. Você tem quatro caras disputando, cinco caras disputando. O A venceu, esse aqui cai fora, o A vai continuar vencendo. Não, mas olha só, os votos dele não, mas fizemos uma consideração que daqui a pouco nós vamos discutir. A ordem de preferência não muda. Se esses votos dele forem para outro, você vai trocar a ordem de preferência. A ordem de preferência deve estar escolhida. A gente sabe que isso não funciona, mas é razoável, porque a gente viu que não funciona aqui, pelos métodos que a gente tem. O princípio de condorcer, se vence 2 a 2, ele deve ser o vencedor. E o princípio da maioria absoluta, se alguém tem a maioria absoluta, ele deve ser o vencedor. Nossa tarefa de tarde vai ser conseguir um método que satisfaça esses cinco princípios. Se vocês conseguirem isso, vocês acabam tendo um problema sério. Mudou? Mudou nada. Mudou. Mudou, mudou. Olha só. Em 1951, o matemático americano, Kennedy Arrow, nascido em 1912, que viria a ganhar o prêmio Nobel de Economia de 1972, provou o quê? Teorema da impossibilidade de Arrow. Não existe sistema democrático de votação que satisfaça aos quatro princípios de justiça. Maioria absoluta, condorcer, monotonia e independência das alternativas relevantes. Ou seja, tarefa da tarde, provar que o prêmio Nobel de Economia estava errado. coisa simples, coisa boba. Coisa boba. Donde se conclui que, em suma, é impossível haver um sistema justo e democrático de eleger um presidente. Coloquei uma interrogaçãozinha, né? Cuidado. A coisa está ótima aqui. Com todas as arestas que a gente já parou, essa afirmação é absolutamente verdadeira porque foi provada por esse maluco. Isso é verdadeiro. Não existe um sistema eleitoral que satisfaça isso, mas cuidado, gente. O colega ali na frente falou sobre tirar um candidato, o que vai acontecer? Eu falei para vocês que no final nós vamos, nós iremos voltar para o primeiro slide, né? Tudo que foi falado aqui, nada é mentira. Tudo é verdadeiro. O mestre, o mestre fez uma exposição brilhante, montou um exemplo brilhante de como é que a coisa funciona e a conclusão de que não existe um método democrático na sequência desse slide é perfeito. Vocês sabem o que significa a palavra postulado que tem geometria? Existe uma história que eu acho que é mentirosa, de que Platão estaria dando aula. Era Platão? De geometria? Eu acho que era Platão. Que estava dando aula de geometria e um aluno perguntou para que servia aquilo que ele estava falando. aí ele mandou ouvir um punhado um inscriva, pegou um punhado de moeda, deu para o aluno e expulsou ele do curso. Dizendo que se ele pretendia ter lucro com o que estava fazendo, ele estava no lugar errado. Eu não concordo com isso, eu acho que é mentira, tá? As histórias desses caras são todas mentirosas. Isso aconteceu há dois mil anos atrás, conta de boca a boca, você acha que chegou aqui inteiro. É ruim, né? Ele deve ter falado para o cara, ai, 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 pronto, já deu dinheiro, já saiu, já, certo? Na época não tinha internet, mas corria boca a boca que era uma maravilha. Olha só. Estou falando isso por quê? Porque quando a gente usa princípios, a palavra postulado significa pedir. Quando Euclides, no livro Os Elementos, que é, na minha opinião, o maior nível de matemática jamais escrito em um dos maiores livros, o maior livro de matemática de todos os tempos, e um dos maiores livros que a humanidade produziu, tá? Na minha opinião, mas eu sou suspeito para falar porque eu sou da área de matemática, os elementos de Euclides só perdem para os livros santos. Os livros santos, a Bíblia, o Corão, etc., interferiram na humanidade muito mais do que os elementos de Euclides. Interferir na humanidade como os elementos de Euclides, não existe outro livro. Opinião Minhos. Por exemplo, o padrão de beleza utilizado no Renascimento era o padrão estabelecido pela geometria de Euclides. A forma com que a gente pensa a partir de axiomas e postulados sai na geometria de Euclides. Então, eu acho atribuíba alguma coisa assim. Foi o livro que, quando produzido em português, mais me emocionou. e de comprar. Eu fui comprar e eu saí pelo Rio de Janeiro quando descobri que ele tinha sido produzido em português. Eu tenho uma cópia dele feita em Portugal, mas não aqui no Brasil. Tenho cópia dele em inglês, tenho cópia dele em grego. Mas para que você quer? Para mim, ele é um troféu. Na minha estante, eu tenho uma parte da minha estante que são os grandes livros da humanidade. Os elementos de Euclides, Princípio e Matemática de Newton, são livros que, Ética de Spinoza, esses livros mudaram o rumo da humanidade, essa forma de pensar. Nesse livro, a palavra postula, que as pessoas colocam como verdade absoluta, na verdade, postular significa pedir. O que Platão fazia, por isso até fez, é que quando começava um curso, ele pedia para que você acreditasse que todos os ângulos retos podem ser sobrepostos. Esse que eu vou falar agora não é o postulado de Euclides, mas é um dos postulados, por um ponto, ele é adaptado depois, é o quinto postulado, por um ponto fora de uma reta, passa apenas uma reta paralela à reta dada. Ele postulava, ele pedia para que você acreditasse naquela sequência de declarações. Depois de você aceitar essa sequência de declarações, ele começava a trabalhar com geometria. E se você falasse assim, ó, não aceito, valeu, vai para casa, porque o meu curso vai ser dado em cima das pessoas, para as pessoas que aceitem essas proposições. eu estou falando isso por quê? Porque o nosso primeiro slide, ele é um postulado, é uma sequência de postulados. Ele está postulando para que você acredite em há mais de dois candidatos. Isso é fácil de acreditar. Você vai admitir, isso é uma hipótese, não é nem um postulado. Sem ter mais de dois candidatos, não tem discutir aquele método, só tem dois. Se tiver um, não precisa ficar criando métodos de eleição. Cada eleitor tem um único voto. Também, a maior parte das vezes é isso que acontece mesmo. Agora, nós temos um problema sério. Cada eleitor, diante de dois candidatos, X e Y, prefere X a Y ou prefere Y a X. Primeiro, você vai admitir isso e isso não é verdade. um número bastante razoável de candidatos não prefere nem X nem Y. Tanto faz. A não prefira nenhum dos dois. Não prefere nenhum dos dois, é a mesma coisa que prefere os dois. Porque, tanto faz para o cara, tanto faz entrar ou não entrar. Mas, esse terceiro já tem um problema. O quarto, se um eleitor prefere X a Y e Y a Z, prefere X a Z. essa transitividade, ela pode ser aceita, mas ela tem um rigor extremamente complicado. Porque nós estamos jogando princípios de matemática com uma coisa que não é matemática. O cálculo dos votos, etc., é matemática. Mas, preferência, eu prefiro X a Y e Y a Z porque eu estou usando como critério a inteligência. Eu acho o X mais inteligente que Y, o Y mais inteligente que Z. Então, o X é mais inteligente que Z. Está legal? Agora, se eu usar como critério, sei lá, número de seguidores na internet, olha o critério eleitoral espetacular, essa regra pode mudar. Número de seguidores seria objetivo, a maior parte das vezes não é objetivo. Número de seguidores é objetivo. É uma estupidez de critério, mas, está certo? Porque o problema não é quantos seguidores você tem, é qual a qualidade. eu, por exemplo, gostaria de ter um único seguidor se fosse possível. Dois. Dois seguidores só meus. Albert Einstein e Stephen Hooker. Você tem quanto? Dois milhões? Eu tenho só dois. O critério de número de pessoas que te seguem é a coisa fantástica é meio complicado. Isso é para a Ibope, não é para a qualidade do teu trabalho. Agora, se você mudar outro critério, essa transitividade pode mudar. Você pode ter essa transitividade por um critério e pode ter essa transitividade por outro critério. Outra disposição por outro critério. E o quinto, se um eleitor pensa que A é melhor do que B e o segundo é B é o segundo e C é o terceiro, se B sai, ele prefere, acha que A é melhor do que C. Também não é verdade porque os critérios podem mudar. se assim fosse, você não precisava de dois turnos. Você faz o seguinte, faz um turno, escolhe o primeiro e o segundo. Agora vamos para o segundo turno, nem tem votação, o mais votado fica. Vai acontecer o que o colega falou lá, vai ter muita gente que vai trocar de voto no meio do caminho. Então, existe eleição justa? Existe eleição justa? Se você amarrar os critérios todos diante dessas suposições, aí você consegue provar que é impossível ter uma eleição justa. Se você tiver o critério, a flexibilidade desses postulados, aí, mano, o problema é o que nós vamos chamar de uma eleição justa. Está certo? Esse foi o trabalho que o Morgado me apresentou. À tarde, nós vamos ter algumas brincadeirinhas. Tem um artigo do Wagner, que saiu na revista do professor de matemática, que fala sobre transitividade no processo eleitoral, que vai ser batido com esse aqui. E era isso aí que eu queria apresentar para vocês. antes de chamar atenção de uma coisa, antes de eu fechar e dar o tchau, não esqueça de mandar perguntas para a gente para sexta-feira. Ensino arroba impa ponto br. Sexta-feira a gente está aí para responder as perguntas. A pergunta que o colega fez sobre a condição do real, se isso tem aplicabilidade no campo do real, claro que tem. Ele só não pode ser aplicado com um rigor de fechar os princípios matemáticos postulados aqui. Está certo? É bastante, por exemplo, o princípio da maioria é bastante razoável você supor. Qualquer sistema que você use, o cara que foi mais votado deve ser o presidente. Está certo? Os princípios podem ser usados na prática, mas qualquer sistema vai ter o seu problema de como é que você vai fazer a escolha. Meus nobres, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. De tarde vocês vão comparar algumas probleminhas criadas com isso aí. É um prazer poder falar de um material do Morgado que eu tenho a impressão que esse material nunca foi publicado. Se não foi, eu vou pedir autorização de quem quem tem o direito de, como a filha dele, por exemplo, se eu posso publicar esse material e mandar esse texto para a revista. E foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Valeu, gente. Aplausos. Aplausos. Obrigada.